Daí eu pergunto pra vocês aqui, o que eu devo cobrar primeiro? Clientes que estão mais tempo vencido ou clientes que têm um valor vencido maior? Pô, já é um negócio difícil de responder, né? Pô, eu vou começar a cobrar quem tá mais tempo vencido. Se esse cliente tá mais tempo vencido, talvez eu tenha uma dificuldade a mais de cobrar dele, justamente porque ele tá muito tempo já sem me pagar, às vezes já tá devendo pra uma outra loja, enfim, acaba ficando mais difícil de cobrar. E esse mesmo racional a gente pode usar pro valor. Então imagina o seguinte, pô, um cliente que tá devendo 100 reais, é mais fácil cobrar o 100 ou é mais fácil cobrar o 500? Pô, inicialmente parece que é mais fácil cobrar o 100, né? Porque é um valor menor e tal. E o 500 entra na mesma questão da data. Pô, o valor é muito alto, eu vou ter uma dificuldade maior. E o 500 entra na mesma coisa. E o 500 entra na mesma coisa.